São mais de 20 cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e exatas. E pela primeira vez o curso em comunicação social, rádio e TV vai fazer parte do processo seletivo da universidade. As inscrições para o vestibular vão até o dia 28 de novembro e podem ser feitas pelo site vestibularfunvic.org.br. As provas estão agendadas para o dia 1º de dezembro. Paulo César de Oliveira de Pindamonhangaba para o Repórter Setorial.